Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Jonathan Silva e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vivendo Avançado. Pessoal, no vídeo de hoje é um react, um vídeo de reação ao meu primeiro vídeo do canal. Então foi por causa desse vídeo aqui que eu comecei a fazer mais vídeos sobre frango assado, ajudar várias pessoas e tudo mais. Então eu vou reagir a esse vídeo para mostrar algum detalhe que não apareceu para vocês ou algumas curiosidades e tudo mais. O vídeo é esse aqui, vendas de frango assado em 2021. Então foi por causa desse vídeo aqui que o canal está onde está hoje. Então vamos assistindo, vamos lá. E eu tenho um assadão e acompanhe comigo hoje meu dia de vendas. Lembrando para a primeira observação, no começo do ano de 2021 eu estava muito magro. Eu cheguei a pesar 90 por quase 100 quilos. Aí nesse momento eu estava já com 76 quilos. Então eu consegui emagrecer e nessa época é a época que eu iria começar a ganhar massa, né? A ganhar mais peso, mais músculo no caso. Só que daí teve problema da pandemia, se agravou mais, tudo mais. Saí da academia, tive problemas pessoais e acabei não... Acabei me desviando um pouquinho, né? Então já esse é o primeiro detalhe. Hoje eu estou com 100 quilos de volta, mas eu pretendo chegar nisso daí novamente esse ano. Então vai essa observação primeiro. No dia 13 de 2 de 2021. Ok? Agora eu acabei de acordar, são 4h50 da manhã. 4h50 da manhã. Jonathan, por que eu levanto tão cedo? Tá? Vamos lá. Primeiro que eu levanto para espetar os frangos, né? Que minha máquina é de espeto e tudo mais. E tudo que eu faço, farofa, maionese, é tudo fresco. Então eu não deixo para fazer um dia antes, dois dias antes. Não, eu faço tudo fresco, então eu prefiro levantar cedo, espetar o frango, ir lá, cozinhar a batata, fazer farofa, rechear o frango. Então por isso que eu levanto bem cedo, tá? E vamos lá fora agora, aprontar a máquina, a mesa e espetar os frangos bem comigo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Para essa parte aqui, né? Vamos lá. Muita gente pergunta, Jonathan, para começar com o frango assado, o que eu preciso ter de equipamentos e tudo mais, né? É o que está na imagem aqui para vocês. Uma máquina e uma mesa. É só disso que vocês precisam. Vocês não precisam nada além mais disso para estar começando. Lógico, se você tiver condição de ter um espaço maior, colocar mais coisas, é até melhor para te ajudar, né? No caso, essa mesa aqui, onde o celular está apoiado, é a mesa onde fica, é uma mesa bem grande, tá? Onde fica apoiadas as bolsas de entrega e tudo mais. Mas inicialmente, você só precisa necessariamente da máquina, lógico, e também da mesa, ok? É isso aí, pessoal. Basicamente já está tudo pronto. Como foi o primeiro vídeo, né? Como foi o primeiro vídeo, eu não tomei cuidado nessa questão de volume e tudo mais, né? Mas eu consertei isso nos próximos vídeos, né? A mesa já está lá prontinha. Boto uma máquina só no sábado, porque o movimento é mais fraco, né? Estou falando meio baixo, que ainda está amanhecendo. Mas eu boto só uma máquina só, porque o movimento costuma ser mais fraco, né? Tem outras máquinas lá atrás na garagem, que eu utilizo só no domingo. Agora vou limpar as coisas que ficaram, vou tomar o café. E daqui a pouco a gente já volta para ligar tudo. Valeu! Agora vamos pulando um fiozinho. Vamos lá, vamos ultimar. É isso aí, pessoal. Voltando aqui. Já liguei a máquina. Liguei a máquina no mindset meio. Ó, aqui é a mesa, ó. Aqui é a mesa onde eu coloco as coisas que eu trabalho, né? E tudo mais. Aqui, a média que eu coloco de frangos hoje é uma máquina cheia, né? 24 frangos. Tem gente que pergunta, Jonathan, mas por que que um dos espetos ali, ó, tem 3 frangos? É porque o meu frango recheado, eu recheio ele bastante, tá? Eu recheio ele bastante. Então, o ferrinho eu não consigo apertar o suficiente o frango para ter mais um espaço para colocar mais um frango. Então é por isso que eu coloco apenas 3 frangos do frango recheado, né? No espeto. E agora, faz uma hora que eu liguei a máquina, né? A máquina que eu coloco mais ou menos cheia. Só falta 2 espaços ali. Aqui é a mesa que eu uso. Hoje eu trabalho na garagem de casa. A garagem de onde eu trabalho, tá, pessoal? Essa é a entrada. Vai ser aí um vídeo para o canal da construção que está sendo feita. Então, acredito que no máximo, pessoal, mas no máximo, até o final de fevereiro ele já vai estar pronto. A estrutura toda completa. Então, vai ficar bem bacana. Então, esse espaço vai ser apenas para a entrada da casa. Então, vai ter uma outra entrada igualzinha a essa lá no canto do terreno, né? Vai ter uma entrada, cobertura, tudo bonitinho. A bandeira que eu utilizo para divulgação. Ó, muita gente não sabe. Aqui na frente desse mercado aqui, ó, no domingo eu tenho um concorrente. No sábado ele não abre, no sábado é só eu. Mas no domingo tem um concorrente de frango aqui. O mercado aqui, tudo mais. Não passa tanto movimento. Então, o meu forte é mais o... Minhas duas máquinas aqui ao fundo, ó. Essas são as outras duas máquinas. Todas elas são da ProGás. E agora eu comprei mais uma da Venâncio, né? O delivery, né? Que eu tenho essas duas bolsas aqui de entrega. As bolsas que eu utilizo para entrega. As maquininhas. Lembrando que, para quem está começando, eu recomendo a Minizinha, tá? Que ela é mais barata. Mas quem tiver mais um dinheiro para investir, essa Moderninha Pro, ela é melhor, né? No caso aqui, ó. Ela é melhor por conta do que ela é mais rápida. Ela tem dois chips e tudo mais. E também tem mais funções e etc. É uma maquininha Minizinha. Ela é aquela que tem que usar o celular, né? Ela é boa, mas eu recomendaria para quem está começando essa daqui, que é a Minizinha Chip. É a que você não precisa do celular. Ela não precisa do celular e também é muito boa. Só que ainda melhor que essa, são essas Moderninha Pro. que elas têm dual chip e elas pegam sinal mais fácil. Muita gente já falou assim, Jonathan, troca. Tem outras marcas que são mais baratas. Na questão de taxas e tudo mais, né? A pessoa, a gente não se mexe no time que está ganhando, né? Então assim, eu já quebrei uma máquina dessa que é 500 reais. Eu já quebrei. Quebrou, né? Quebrou sozinha. Não foi culpa minha, né? Ela quebrou. Eu notifiquei lá a PagSeguro. E no caso, três dias, pessoal. Três dias eles vêm e te dão uma nova. Então ele vem, ó, ó, Jonathan. Uma maquininha nova para você. Então assim, não tem burocracia. É bem rápido. Então, como eu nunca me incomodei, eu não prefiro não... Continuar pagando as taxas que eu pago hoje. Mas está tudo certinho, né? O cartão é mais fácil, então tem a preservação também, tem tudo isso. Então eu recomendo essas maquininhas. É aqueles papéis que eu uso muito. A embalagem que eu utilizo, papel acoplado, onde você consegue ir no Mercado Livre. A luva, que é luva de mecânico, você também consegue ir no Mercado Livre. Ou qualquer material de construção, bem tranquilo. Em lanche, né? Então esse é um papel grande que eu... A embalagem que eu uso. O que eu uso, o papel de luva que eu uso sempre. Mas aqui está o supraninho. Esse modelo da Progaz, ele assa em tempos de... Já está uma hora e já está coradinho assim. Mas ele leva mais ou menos de duas a duas horas e meia para deixar o frango bem assado. Tanto por dentro quanto por fora. Tudo vai depender aqui da regulagem que você vai utilizar. Ou mais alto, médio, baixo. Então vai depender muito disso. Essa é a média. Duas horas e meia para passar o frango. Quando os frangos começaram a sair, eu tirando os frangos e tudo mais. Espero que vocês estejam mais. Então é isso aí. Pessoal, uma pausa aqui muito importante. Se você... Esse foi o vídeo que iniciou tudo, né? Então é muito importante, pessoal. Vai vir bastante conteúdo esse ano de frango assado, tá? Não só de frango assado, mas também de outras áreas, tá? Que vocês podem estar abrangendo também. Muitas dicas também. O que eu for mudando para o meu negócio, eu vou falando para vocês também. Então assim, desde já, pessoal. Muito importante que vocês deixem seu like. Que vocês deixem um comentário. Comentei o que você achou desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo ou está vendo ele agora. Qual o vídeo que você me conheceu. Se você gosta desse vídeo, está gostando dessa ideia de comentar os vídeos que eu fiz. Que está comentando, reagindo, fazendo algum comentário, alguma coisa assim. Pô, já deixa seu like, comenta aqui embaixo. E tudo mais. Que cada comentário e cada curtida, o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo. Então cada vez que eu postar, vocês podem ficar despreocupados que o vídeo vai chegar para você. Então vamos chegar para a gente começar a tocar um iFood. Muito importante para quem está começando. O iFood vai te ajudar bastante nas vendas. Aqui agora são 11 horas e 5 minutos e acabou de sair o primeiro pedido. Então assim, o iFood te ajuda bastante. E aí, pessoal. Vocês estão sabendo desse fit babado do Globoplay com a Deezer? Você é assinante Globoplay. Bem, sei, pessoal. Olha como eu estava mal. Acabou de sair mais alguns pedidos. Tem que anotar mais três pedidos. São agora 11h07. Lembrando que eu acordei às 11h, às 4h50. Para começar a fazer o serviço. É isso aí. Agora eu anoto o pedido aqui no... Passar mais um pouquinho para frente? De forma. Tirando os frangos, pessoal. Olha como eu estava magrinho, cara. Magrinho, magrinho, magrinho. Os frangos já todos assados. O sol estralando. Na preparação, tá? Desde a preparação do começo até na hora de assar, eu e a minha mãe a gente faz tudo sozinho. Tanto no sábado quanto no domingo. Tanta maionese, farofa, recheio de frango, arroz. Tudo, tudo que a gente faz sozinho. Na hora da execução, na hora de vender os frangos, aí eu tenho uma secretária. No domingo, um assador, os entregadores. No sábado também tem os entregadores e tudo mais. Aqui é tirando os frangos, né? Porra, vai sair tudo. 2,34 kg frango. Embalando os franguinhos. O que que acontece? Hoje eu sou gordinho, mas de tanto fazer esse serviço aqui, já há 4 anos que eu estou fazendo esse serviço. De tirar o frango, botar o frango, tirar o frango, botar o frango. Essa parte aqui, né? Que é o antebraço que fala, né? Ela é bem forte, né? Porque aí você faz força aqui pra pegar o frango e botar na mesa. Depois fazer de novo, botar tanto esse quanto esse, eles são bem por conta disso. A chavezinha, pra quem não sabe, é chamada de chave canhão, tá? E aqui é chamada de chave canhão. É uma chave pra esses espetinhos, que é a numeração 11, tá? Pra quem quer, se eu não me engano, é padrão, tá? A luva, sempre se liga com a luva. Segundo o motoboy, o outro motoboy já saiu. Aqui é a máquina. Aí aqui, quando o motoboy saiu, já... É isso aí, pessoal, finalizando agora. Aqui é a máquina. Já estou desvaziada. Agora são meio dia e meia. Meio dia e meia, finalizei os pedidos. E etc e tal, mas... Você apoia a gente aí, deixa o like, comenta o que você achou desse vídeo. Posso fazer um outro vídeo mostrando eu espetando, mostrando eu temperando. Agora é lavar essa máquina, lavar o espeto que foi usado. E dar uma descansada que mais tarde tem que temperar de novo. E amanhã tem que espetar de novo. E assim vai, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês, Thiara, até aqui. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Foi meio breve aqui, né? Mas... Reagindo aqui a mais um primeiro vídeo, né? De reação do primeiro vídeo do canal. Então, tem bastante vídeo aqui pra reagir, ó. Bastante. Então, esse só foi o primeiro. Então, tem vários vídeos que eu postei aqui no canal. Então, pra quem ainda não viu, bora lá ver e tudo mais. E quem gostou desse vídeo, pessoal, deixa o seu like. Que dá pra reagir aqui na limpeza do frango, sobre o iFood. Acrescentando outras coisas, né? Contando um pouco mais a minha história de como foi que eu iniciei. Aqui que eu experimentei o frango de um concorrente. Como limpar a máquina, se vale a pena, né? Que é o vídeo mais estourado do meu canal. Que tá com 116 mil visualizações, né? Então, tem bastante vídeo bacana aí pra estar reagindo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!